5, 4, 3, 2, 1... Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu vou ser pai! Acabei de falar com a minha mulher, o meu filho vai chegar a qualquer instante Ei, sai da frente! Ei, ei, eu vou ser pai! Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menininho É menina 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 É menina É menina É menina É menina No quinto No quinto Faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Que coisa mais linda E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro o choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mais Ah mas que bebezinho bonitinho De vocês O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Um seco choro E fica aqui comigo Que até assim Tristinha Eu já sei Que eu amo você É tão fofinho Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Consumo É a carinha do papai Mulherzinho quem é que vai criar ele? Os pais dele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Aos olhos do pai Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia E foram embora num outro E foram cedo É, deu maior trabalho É, deu maior trabalho Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprios Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Com suas próprias mãos pintou 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 Com sua próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Alguém igual a você não veja mais Você é minha de paz É perdoado Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa aos olhos do Pai Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Eu vou te mostrar uma coisa Que eu nunca mostrei pra outra pessoa Juro, nunca na minha vida E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo E aí E aí